Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo, um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Você que tá acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Aqui no estádio do Maracanã, tu estádio maravilhoso, gramado perfeito, a bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. Ali Oliveira que vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting, hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Ape do árbitro, aí sim, hein? Para Ronaldo, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Bota na frente. Faz o giro, tem um espaço. Pega com o Ribeiro. Olha o lançamento. Rodrigo Caio. Pega com o Ribeiro. Rodrigo Caio. Bota na frente. 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 Olha aqui, pô. Berril. Falta. Gabriel. Rodrigo Caio tem um espaço imenso para combinar, girar e meter bola. Errou! Bora pra frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa pra ele. Deu um tapa, tomei velocidade. Tem um arremesso. Estou assustado ali, jogueiro, por que sabendo brincar, não? Já deu o presente. Paralho. Olha que bola, rapaz. Paralho. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr, nem para virar para o gol. Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele. E agora, hein, para apostar a colina. Vamos ver a velocidade para sair nesse contra-golpe. Bora pra frente, aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Sperto ali na cobertura. Pé direito, deu um tapa. Cruzamento. Cruzamento. Perril. Será que chega? Não chega. Apenas o arremesso. Puedo com Ribeiro. Bota na frente. Consegue se livrar dela mais rápido do que a marcação. Bruno Henrique. Tirou a zaga. Paralho. Olha aí. Tempo acalhado. Chega da defesa. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Ele mandou bem para o gol. Ele mandou bem para o gol. Bola de filó, mas ele estava feito. Bola de filó, mas ele estava feito. Bola de filó, mas ele estava feito. Agora vai ficar no mano aqui, hein? Vai ficar no mano. Vai ficar no mano. E perto, esquerda, despacha. Agora, preocupa de ataque. prepara sua garganta aqui hoje você vai ficar sem voz de tanto gol que você vai na rádio o balão a inversão de bola lá para o outro lado o pé direito como o gabriel também no jogo em também no jogo na terra tem bancada O que dizia? Embora rolando no esporte interativo na TV, tem bola rolando no Facebook, tem bola rolando no Air Plus, todos os jogos da Tchentas para você. Ferriu. Pode ter alguém com celular, vamos fazer o seguinte, ou seja, alguém tem que conhecer, vai ficar com celular, com um amigo próximo, até com ele vendo o jogo. Vamos fazer um teste, vamos pensar numa música para ele tocar, e aí alguém liga para ele lá e ele toca. Mamãe eu quero, será que ele consegue? Hilarie. Vamos ver se chega até ele lá para tocar. Hilarie. 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 Ele tocou. Sensacional. Vem a pancada. Amanhã tem mais champions. Já vou dizer para você que amanhã tem dois campos, jogos para a gente acompanhar, hein? Aqui no esporte interativo na TNB, no Facebook do esporte interativo no Air Plus. Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roupou a bola do adversário e foi para cima. Vai para a jogada de fundo. Cruzamento. Gol. Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo, Latera. Grande fita. Chegou o meu modelo. Pé direito. Deu o tapa. Bota na frente. Rodrigo cai. Pega com Ribeiro. Chega em cima ali a marcação. Tem uma bola. Eu tenho uma ligeira impressão que a torcida está bem brava com tanto erro de passe. Pega com Ribeiro. Homem de bola esticada. Olha que bola, rapaz. Conta 10 para a ideia. Zero para a execução. Média 5. Não dá para passar aqui. Ó. Vem o Bambu. Gol. 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 Ó. Bel. Gol. 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 Haha. A zaga não viu a dor da bola, o goleiro não viu a dor da bola e quem sabe faz o que fez, né? Belo gol, grande jogado com um cara que sabe a jogada. Pois é, preciso ter sorte da vida, quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Olha o lançamento. Bruno Henrique. Bora pra frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa pra ele. Vai desfachar essa bola por dentro da água, todo o bico pra frente. Falta. A zaga tava esperta no lance, quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Foi Everton Ribeiro. Foi Everton Ribeiro. Bola aos... Desviro em cabeça! Tá viva ainda. Encabeceou mal, errou a cabeçada. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Não foi, na verdade, tudo todo o time. Os caras tavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha se encarada e não tinha outro recurso a não ser com a boa pauta. Ele deu uma bronca, ficou com a cara de quem por meio que gostou. Ele deu uma bronca, ficou com a cabeça, 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 Falta não é só treinamento, é categoria. Bela começa. Mas numa fase, diria um grande amigo do meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. Não vai não. Foi ele com o Ribeiro. Bota na frente. Uma bola por elevação. Bola pra frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa pra ele. Tá enlouquecido, hein? Falinha muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e preciso. Tem um bombe, né? Demorou demais, tomou a bola dele. Trabalho pela esquerda. Falta. É, e por isso leva o cartão amarelo de forma precisa. O amigo, é a bola que você precisa jogar. Não é na canela do aniversário, não é puxar a camisa do outro. Precisa ficar falta de necessário, absurda. Pra que fazer isso? Meia pancada. Que segunda a sexta do circo ainda não conhece. Você não pode perder, cara. Assim, pras 10h50 da manhã. Tipaca no Canal Space. Resenha leve, que é muito bom, boa. Aquela irreverência que a Leu Oliveira traz pra mesa. O que tem o Mauro Bet, com o Vitor Sérgio Rodrigues, com o Bruno Formiga. Com o Gustavo Zupac. Apresentação de Luiz Felipe Freitas. Tipaca no Canal Space. Canal Space que é vizinho aqui da TNT, né? Tá no meio a 5.4 da NET, meia a 5.4 da Claro. 510 da Sky. Marcação em cima forte pra cima dele. O cara conseguiu no mau lance. Só faltou o gol. Bem, Rio. Deu modo, né? Demorou demais pra tomar bola nele. Olha aqui. Tempo, cara! Gol! É outra missão, é outra boa. Marcação em cima da frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Olha aqui, bola. Bola, bola. Olha aqui, bola. Caralho! Rodrigo cai. Bota na frente. 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 a falta a 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 53% do poste de bola e eu ia falar esse número agora então jogo muito equilibrado e muita ocupação de espaço sem um dos dois times conseguir ter muito ritmo no ataque a 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 patrick a 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 anota aí gente 21 9 7 137 67 27 é muito 7 dame um vídeo de até um minuto mostrando a sua paixão pelo seu clube você pode ser escolhido um fanático embaixador do seu time faltou um pouquinho mais de precisão frieza ou o que for que não dá para perder esse gol não e aqui tem falta a 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 tá bem no jogo com a tela consegue se livrar dela mais rápido que a marcação Rodrigo Caís olha que bom né rapaz tá viva ainda pega com o Ribeiro cruzamento com muita força Patrick olha o lançamento aí tem que tá vindo pra frente pra tentar e aí fez a falta qualquer sinal qualquer indício de não querer jogar de não buscar a bola ele tá brincando com o ganho amarelo eu não sei como ele perdeu esse gol ele fez tudo certinho até a finalização que não pegou botar na frente mandou a bola pra linha de lado o ganhou o ganho E para a minha cota despacha, a bola para o cara do ataque. Tem um nome, né? Demorou demais, tomou a bola dele. Vai para a jogada de fundo. para a linha de lado fica por ali fechando a marcação que já se reorganizou, aí vai ser obrigada a recomeçar veio o bambu tem bola rolando no esporte interativo na TNT, tem bola rolando no Facebook do Ayrton, tem bola rolando no Ayrton Plus todos os jogos da Champions para você, de onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? a diferença para apagar da... vai desmachar essa bola, vai desmachar essa bola, toma ele bem para frente pé direito, deu um tapa ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola, depois ele saiu bem pé direito, rogou bota na frente Rodrigo caiu com a linha muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e preciso esperto ali na cobertura Berril uma bola por elevação Bruno Henrique vamos embora esse cara na direita, pediu, recebeu olha que bola, rapaz Berril cruzamento cruzamento vai levando para o fundo vai levando para o fundo rogou uma bola por elevação sem pancada ero e aí não o do Com esse gol o time voltou para o jogo. Agora é tocar a bola com paciência e inteligência, porque pode dar ainda. Patrick. Boca na frente. Não há tempo para mais nada, levanta os braços, o outro fim, fim de jogo.